A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE, Sabar Reconstrutora. A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE, Sabar Reconstrutora. Muito gostoso, como você está, meu amigo? Parabéns. Obrigado, obrigado pelo carinho. Muito feliz, né? Um show lindo, assim, uma plateia espetacular. Deu tudo certo, só maravilhoso, as pessoas cantaram, se divertiram. A gente aqui no palco, a banda, eu, todo mundo se divertiu muito, curtiu, tocou de uma forma especial. Foi um dia e um show muito bacana, realmente. Não é a primeira vez que você veio aqui na Vila de Paraná-Pé-Caba, né? Eu já estive aqui, tive a oportunidade de estar aqui com o Baile do Simonal, com o meu irmão, com o Marcos de Castro. Também foi uma noite incrível, memorável. E hoje, graças a Deus, a gente pôde retornar aqui e fazer uma bela apresentação, agora de tarde, né? Realmente foi muito bacana, estou muito feliz. Eu estou sabendo que você gosta bastante daqui ao ponto em que até os dois meninões aí você trouxe. A família veio junto hoje. Pois é, pois é. Tem que aproveitar. A cidade aqui é linda, né? Tem características diferentes. Estamos pertinho de São Paulo. Então, aproveitei, né? Férias, né? Tudo pra eles também poderem vir aqui comigo curtir, passear um pouquinho e curtir essa cidade e curtir o show do pai. E a homenagem foi também um pouquinho ao papai, ao Simonal, novos trabalhos. Fala um pouquinho, dá? Vamos atualizar o nosso público aqui, os trabalhos atuais de vocês. É, eu lancei no ano passado, Alta Fidelidade, né? Que é o meu disco novo, muito bem recebido aí pela crítica e pelo público. É um disco autoral, né? De músicas autorais, né? E eu tenho trabalhado ele, tenho rodado aí o Brasil com esse show. E hoje eu fiz aqui uma mistura disso, né? Eu toquei músicas desse meu novo álbum, toquei coisas dos meus álbuns anteriores, toquei algumas coisas do Simonal, fiz uma homenagem também ao Jair Rodrigues. Então, foi uma mistura de um pouquinho de tudo. É mais um grande prejuízo pra gente, né? Sem dúvida. A nossa perda do Jair Rodrigues, né? Ah, o Brasil ficou um pouco mais triste, né? Sem a presença desse artista maravilhoso que era o Jair Rodrigues. Mas o artista sempre deixa a sua música, né? Pra gente poder lembrar e celebrar junto com o público, lembrar da sua história e das suas carreiras. Então, é um privilégio também poder, eu que convivi muito com o Jair, poder cantar, lembrar algumas músicas, ver o público cantando. Eu fico muito feliz, muito emocionado também. Tudo bem, a flor do futuro vai abrir, mil caminhos você vai ver, rio de prazer, com brilho de olhar. Nossa, a seleção brasileira não foi muito bem na Copa, Simoninha foi. Porque aí eu fiquei sabendo que a maioria dos jingles que a gente ouve, principalmente do Itaú, por exemplo, são composições suas com o Jair Rodrigues. É, são produções minhas, né? Por exemplo, essa é a letra e a música do Jair Rodrigues, né? Mostra a sua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira. E eu produzi, dirigi essa gravação, como outras, o Jair faz as músicas e eu produzo e dirijo, junto com a minha equipe sempre. Muito feliz, né? Porque realmente foi um sucesso, assim, inacreditável, assim, as pessoas cantavam tudo quanto é lugar. Eu andava na rua, as pessoas me paravam, cantavam a música. Eu tive a oportunidade de ir em dois jogos do Brasil, né? E era impressionante como as pessoas cantavam a música, assim, me viam e saiam cantando a música, me mandavam vídeos de festas, assim, com três, quatro mil pessoas, as pessoas cantando. É muito impressionante, assim, a gente teve a oportunidade de fazer, não só essa, fizemos a da Fiat do ano passado, desse ano também, que foi um sucesso absurdo, a da Fiat do ano passado. Também, eu venho pra rua, esse ano a gente fez o Festa na Rua, fizemos o tema da TV Bandeirantes também. Muito bacana, assim, a gente se sente muito orgulhoso de poder estar contribuindo de uma forma bacana, hein? Só pra encerrar, o que a gente pode esperar o resto do ano? O que a gente pode falar ainda sobre 2014, Simoninho? Olha, 2014 é um ano difícil, né? Apesar da Copa, né? Apesar do 7x1, né? Ainda teve um 7x1, um ano difícil, um ano de luta, a gente tem que trabalhar. Eu tô envolvido aí em vários projetos, também tô querendo fazer meu DVD nesse segundo semestre, um DVD bacana pro ano que vem, quero inventar também um show aí que é uma surpresa diferente pra já, pra esse ano, começar a me apresentar. O artista tem que ser criativo e produzir coisas pra poder estar trazendo pro público, pro público poder se beneficiar com isso e poder se divertir, poder curtir esse momento. Obrigado, Simoninha. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo show. Obrigado, obrigado. Um abraço grande a todos vocês. Obrigado. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquário de parede ponto com ponto BR O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Música No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de caro eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens Impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Tá? Sim. Música Há muitos anos, eu mostro no programa ótimas possibilidades de negócios em investimentos imobiliários. É por isso que falo novamente sobre a Sabar Reconstrutora, empresa que utiliza as melhores marcas e produtos. São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade, realizando o sonho de cerca de 1.100 famílias na região. Conheça mais sobre a Sabar Reconstrutora e venha fazer parte desta grande história de sucesso. Visite o nosso site www.sabarre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Música Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Música Clique Noite com muita alegria acompanhou hoje a inauguração do Emporio de Laura, aqui em São Caetano, na Roberto Simonsi, muito fácil a dois quarteirões da Goiás. Tiago Sodré é sócio, proprietário dessa casa linda que a família Sodré inaugura. Meu amigo, mais empreendimento. Vocês têm o bom gosto inserido, né? Porque tudo que vocês fazem, seja a Everless, seja a Feira de Malhas, a Pedra Júlia, o Santo Graal, por aí vai. Tudo que vocês fazem tem o bom gosto. Mais uma vez, nas nossas imagens exclusivas, o pessoal vê a festa e a casa preparada para atender o público. Boa noite, Tiago. Boa noite, boa noite. O conceito nosso é, quando você trabalha com coisa boa, fica muito melhor trabalhar e fica muito mais gostoso também. Então, assim, nós temos a ideia, o conceito de muito bem atender o pessoal. Nós somos pessoas que frequentam lugares diferenciados, então a gente tenta trazer isso para os nossos empreendimentos. E aqui foi uma necessidade que partiu de dentro para fora. Não foi uma pesquisa que nós pesquisamos, ah, vamos ter um empório, porque não tem, não. Nós sentimos isso, porque a minha família é muito grande. Então, eu sou um consumidor muito ativo desses produtos importados, principalmente da parte de cortes nobres. Então, assim, a ideia tentou surgir aqui através da busca de um melhor produto que pudesse atender a região. E isso falta demais. E principalmente com preço bom. Você até encontra algumas coisas, mas por o pessoal não ter boa negociação com as indústrias, não ter uma filosofia de bom atendimento, de deixar um produto lá na prateleira pensando que vai sair. E a gente conhece muita coisa. Eu fiz uma pesquisa que os que têm, os preços são muito elevados, entendeu? Acima do que, inclusive, vocês estão aplicando. Então, assim, eu fiz uma pesquisa de mercado muito grande. Depois que nós criamos o conceito, né, ah, vamos montar uma boutique de carne. Aí nós chegamos aqui e falamos, meu, precisamos agregar um pouco mais, porque a necessidade não é só a boutique de carne. Aí foi aí que nós fizemos um planejamento. Aí, através de parceiros, por causa das outras empresas, com a Casa Flora, com a La Pastina, com grandes importadores do setor, nós desenhamos a casa para poder ter o que é de diferente e também com custo-benefício para o consumidor. Então, lógico que vai ter produtos aqui muito diferenciados com o preço, mas ele vai estar dentro ou abaixo do que se aplica aqui. Quando a gente fala de carnes nobres, o que, por exemplo? Nós temos uma linha muito grande. Nós temos alguns fornecedores que são diferenciados do mercado. Que marcas, por exemplo, a gente vai colocar? Você pega a linha da VPJ, eles têm um assado de tira, que é fenomenal. De chorar, né? É de chorar. Você pega o Prime Rib, são cortes bem diferenciados. Nós estamos trabalhando com toda a linha Bassi, Marcos Bassi. Nós inspiramos bastante no Templo da Carne, que nós frequentamos bastante lá. Então, eu acho que as pessoas também têm que se inspirar, têm algumas inspirações. E nessa parte bovina, de carne, nós fomos atrás dos melhores fornecedores. Então, em cada segmento, cada um... Então, assim, pegamos o melhor, quem tem o melhor assado, quem tem o melhor Prime, quem tem o melhor churiço. E isso nós tentamos agregar. Então, você trabalha não só com um, mas com quase dez fornecedores de carne. Tiago Sodré, Clique Noite, hoje, acompanhando a inauguração da Empora de Laura. Lembrando que o de Laura, o de Laura é o nome da vovó, que é a matriarca de toda a família. Vocês observam a imagem através do logo do Empora de Laura, que vocês fizeram, estilizaram a foto dela. Ela linda, ficou algo realmente bem matriarcal. Lindo, vocês estão de parabéns. Ela era uma mulher diferenciada, né? Então, é isso que nós temos em primeiro lugar. Mas ela, na verdade, que vocês são o exemplo dela, é a sequência do que era ela. Vocês também são assim. Vocês são pessoas extremamente queridas no ABC. A família unida, vocês são pessoas do bem. É o exemplo, tá aí. É o sinônimo da família, é a vovó. Parabéns. Obrigado, viu? Tenta e consegue, viu? Obrigado, Thiagão. Clique Noite com o Thiago Chodré. Vamos acompanhar um pouco mais das imagens aqui do Clique Noite. Essa festa show de bola hoje aqui no ABC. E aí E aí E aí A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquariodeParede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design. Alto padrão, em nove sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Há muitos anos, eu mostro no programa ótimas possibilidades de negócios e investimentos imobiliários. É por isso que falo novamente sobre a Sabar Reconstrutora, empresa que utiliza as melhores marcas e produtos. São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade, realizando o sonho de cerca de 1.100 famílias na região. Conheça mais sobre a Sabar Reconstrutora e venha fazer parte desta grande história de sucesso. Visite o nosso site www.sabarre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E clique em noite aqui na inauguração da Toreskine, no Golden Square, o arquiteto, o empresário, o construtor e tudo mais, né, Rui? Meu querido Rui Dalla, que saudades de você. Olha, eu não vou nem dizer quanto tempo que a gente não conversa com o nosso público, que faz anos. Faz anos mesmo, faz tempo. E você está bem melhor que antigamente. É mesmo? Sim, senhor. Obrigado. Como você está, Rui? A gente está ótimo. Só trabalhando. Muito, né? Muito. Cuidando das obras, dos projetos, dos filhos, dos netos. O difícil não é entrevistar o Rui. O difícil é o Rui encostar, por alguns minutos, os 15 celulares que ele anda durante o dia. Imagina. Porque eles tocam sempre simultaneamente. É uma loucura. Simultaneamente, simultaneamente. Todo mundo quer falar com você. É o trabalho, né, Edmir? É o trabalho. A gente tem levado a coisa a sério. A cidade está crescendo bastante, muita gente nova, empreendimentos novos, amigos novos, objetivos novos, igual a cervejaria também, que eu tenho uma pequena parte. Mas o foco é a construtora, onde a gente trabalha muito, desde cedo, todos os dias. Quantos prédios já entregues? Quantos edifícios construídos? Acho que uns 30 já. 30? É. Desde o início. É um número bem respeitável, né? Os 30 já. Sempre todos eles de altíssima qualidade e referência na região. Isso, a gente tem procurado cada vez melhorar mais, inclusive nos projetos também. Não somos perfeitos, né, Není? Tem os defeitos, mas a gente... Nós faz com muito carinho, né? Muito carinho. Espírito bom, alma boa. É uma coisa boa. Mas fábricas também. Coop fizemos muitas. Não é só residencial, comercial. Residencial, comercial. Prédios corporativos, no caso do Coop. Corporativos, é. O pessoal que já está com a gente já vem há muito tempo. E vamos continuar. Tem novos projetos aí. Vamos acelerar. Fale pra nós sobre a nova Torescine do nosso amigo Anselmo. Bom, Anselmo é uma pessoa ímpar, né? Boa, querida, trabalhador, lutador, idealizador. Ficou maravilhoso, bem bonito. E vamos rezar e torcer pra que ele tenha sucesso. E vai ter. Porque a marca é boa, né, Edmil? A marca é boa, tá bonito. Vai fazer corporativo também agora. Vai fazer corporativo. O Anselmo é que nem o Rui, tudo que põe a mão dá certo. Pois é, a mão ali dá certo, ali dá certo. É impressionante. Graças a Deus. Então a gente tem certeza que aqui já é uma loja de sucesso. É, de sucesso. Ele é bem localizado, né, Edmil? Grande, né? Como é, Ande? Grande. Amplo, agradável. Eu acho que vai ter sucesso, sim. Todo showroom com uma textura bonita, né? Que é a coleção identidade da Torescine. É, porque eu noto que isso é bom pro ABC. Tem outras lojas de outros amigos nossos, que você conhece, que nós também fizemos o projeto, né? Mas cabe pra todos, sim. Tem público pra todo mundo. Todo mundo, trabalhar direito, vamos pra frente. É verdade. É isso. Eu acho que numa noite como essa a gente deveria, por exemplo, comemorar brindando com uma cerveja, por exemplo. Uma cerveja Madalena, né? Uma cerveja Madalena. Santo André agora tem uma cerveja premium e o Rui é um dos proprietários dessa cervejaria, um dos sócios, com um grupo de empresários aqui do ABC. Já estive, já conheci a fábrica. Grupo grande, até. Bem bacana a fábrica, muito bacana mesmo. Pra quem já conheceu, como é algumas outras cervejarias artesanais, o que não é o caso de vocês. Vocês não são artesanais, vocês são premium. Mas no caso de artesanais, a cervejaria Madalena, localizada em Santo André, é fantástica. Que bom, né? E a cerveja é muito boa, porque eu já tive o prazer de experimentar, é claro. Então, nós estamos colocando já em vários restaurantes de São Paulo. Restaurantes como Rodeio, Camelo, Tambuí, Cossuche. Tem muita coisa aqui, tem em Santo André, no Fonte Leone, tem vários. E eu acho que é um projeto a longo prazo, Edmir. Eu costumo dizer assim, né? Porque é só investir, investir, investir. Aí a minha esposa fala, mas quando acaba de investir? Eu falei, olha, não sei se eu vou ver isso. Mas minhas filhas e meus netos vão com certeza. Obrigado pelo carinho, Rui. Rui Dala, Clique Noite, hoje aqui na Toro Skinny Golden Square Shopping. Obrigado. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquariodeParede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em nove sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagem. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Brutus Decor. Supremacia e design. Brutus Decor. Supremacia e design. Não, só o telefone do corretor. Há muitos anos, eu mostro no programa ótimas possibilidades de negócios e investimentos imobiliários. É por isso que falo novamente sobre a Sabarre Construtora, empresa que utiliza as melhores marcas e produtos. São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade, realizando o sonho de cerca de 1.100 famílias na região. Conheça mais sobre a Sabarre Construtora e venha fazer parte desta grande história de sucesso. Visite nosso site www.sabarre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. E para encerrar o Clique em Noite de hoje, nós estamos aqui no Golden Square, acompanhando a inauguração da Store da Esquina e primeira unidade em shopping. em todo o Brasil, Leonardo Batista, gestora Torescini, que é figura marcante em todos os eventos importantes da empresa. Leo, boa noite. Boa noite. Parabéns, hein? Obrigado. Belíssima loja. Legal, né? Muito bom. Loja loja, como você disse, né? Uma das pouquíssimas aí do Brasil em shopping, com exceção de LAR Center, né? Que já tem todo um formato, é pra isso, né? Mas a gente resolveu inovar, vimos aí, prospectamos um novo ponto e foi a oportunidade que a gente viu de crescer juntamente com o shopping, que é um shopping novo também, né? O Golden. E diante de toda essa parceria que foi feita, pintou esse espaço, na hora abraçamos. É uma loja, se a gente fizer uma comparação às lojas de rua, e parece que o pé direito é mais alto, é uma loja diferente, né? Ela tem uma contextualização diferente. É, é uma loja com esse diferencial, principalmente do pé direito. Poucas lojas nós temos com esse formato, até por uma questão de visibilidade da loja. Com esse pé direito a gente consegue fazer esses projetos diferenciados, que tem aqui de arquitetura, de biblioteca, exatamente pra mostrar um pouco, né? Daquilo que a gente tem como Todeskine, que eu volto a dizer, costumo repetir isso sempre, não só atendendo a um residencial, mas também a um corporativo. Dá pra aproveitar chamar o Anselmo aqui, que é o proprietário aqui da Todeskine Golden Square. Vocês conhecem o Anselmo, inclusive, do Estação Leopoldina, que é um outro empreendimento do meu querido Anselmo. E hoje nós estamos nessa festa, eu sei o quanto de expectativa você gerou com toda a sua equipe pra inauguração aqui da primeira unidade em shopping, tirando, claro, em shopping especializado, mas em shopping convencional, como a gente diz, é a primeira em todo o Brasil. Então, parabéns, meu querido Anselmo. Obrigado, muito obrigado. A loja tá linda. Tá bonita, tá linda, linda, linda. Não tá bonita, tá linda. Gostou? O Léo, gostou, Léo? Gostou, Léo. É mais um sonho realizado, vamos colocar assim. Eu particularmente gostei muito, respondendo a sua pergunta. Muito obrigado. Não, tá bonita, todo mundo tá gostando. Porque a loja em shopping, eu acho que no momento que tá muito mais seguro, estacionamento, segurança pro cliente comprar, tem tudo isso, né, Ademir? Você sabe disso. Então, aí nós optamos pelo shopping, o shopping promete também, que é um shopping de um nível muito legal. O local é bem, você sabe que aqui tá, na Kennedy, um excelente lugar. Tá todo mundo gostando. Agora temos que trabalhar, certo? Olha, eu tô muito feliz, em particular, por ser amigo pessoal do Anselmo, porque eu sei o quão tão criterioso que é a empresa, né, a Toreskine. Pra um empresário, investidor, fazer parte num grupo de mais de 260 lojas, passe por um rigoroso critério de seleção, processo de avaliação. Eu fiquei muito feliz que eu descobri através de informações do próprio Anselmo e do Léo, que a Toreskine chegaria aqui nas mãos do meu amigo. Sim, inclusive, é bem verdade isso, porque o Anselmo, nós fizemos várias entrevistas e hoje a gente procura profissionais, empresários, empreendedores, que realmente se identifiquem com o produto e com o segmento. Porque investidor tem vários, mas nós precisamos daquela pessoa que esteja dentro do negócio, que viva daquele negócio e não simplesmente o investimento. Então, depois de aí várias argumentações, né, possíveis escolhas, acabamos fechando com a Toreskine. Eu senti, é verdade mesmo, a Toreskine, ela tá na frente nisso também, tá muito rigorosa. O Léo me falou, Anselmo, nós vamos exigir isso, isso, e eu fico contente, porque tudo que eles pediram, nós passamos, porque nosso trabalho é muito honesto. Meu querido Anselmo, parabéns. Obrigadão. Muito certo pra você, tá bom? Parabéns pela grande festa. Léo, abraço, parabéns. Mais uma unidade Toreskine no ABC, aqui em São Bernardo. Golden Square Shop, a loja Taline, você, é claro, é o nosso convidado pra conhecer o trabalho da Toreskine junto com o Selmo, o investidor. Clique em noite, o melhor da noite já está novo. E o melhor da noite já está novo. Programa Clique Noite Oferecimento COPE Sabar Reconstrutora